Música Programa Câmara em Foco, segunda-feira, dia 11 de fevereiro. Tenho ao meu lado o vereador Luiz Carlos Teixeira, o escuro. Vereador, numa das pautas levantadas pelo senhor nesta noite, foi a solicitação de verificar a possibilidade de se instalar na cidade de Ubar um posto do UAI, que é uma unidade de atendimento integrado. Por que esse pedido? Olha, eu vejo aqui a carteira de identidade foi tirada aqui, agora passou para a Polícia Radoviária. Então, isso é para dar mais mobilidade à população. Fazer um estudo técnico para fazer um local específico só para atender, tirar sua carteira de identidade, sua carteira de trabalho, enfim, os documentos, num local só. Seria bem mais fácil para a população, entendeu? Então, eu entrego esse pedido aí ano passado, estou voltando com ele, para ver se a gente consegue estar instalando na nossa cidade um lugar específico só para isso. Sua identidade, sua carteira de trabalho, enfim, os documentos, num lugar só. Para não ficar andando, tem idoso que vai na delegacia, volta, vem para cá, entendeu? Então, a gente vai lutar para ver se consegue trazer isso para cá. Uma pauta que levantou um pouco de discussão nessa noite foi com relação aos serviços que hoje são prestados pela Copasa e o contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura. O senhor até, num ato, pediu a voz, falando que vocês são muito cobrados pela população com relação à questão deste contrato. E o senhor frisou que esse contrato não passou por essa casa legislativa. Então, o espaço está aberto para que o senhor também possa falar com a população baense um pouco sobre o posicionamento do senhor e dos outros vereadores dessa casa com relação ao trabalho que vem sendo feito pela Copasa aqui na nossa cidade. Assim, com certeza. Aí, o que eu falo, a população talvez, uns não tem tempo para vir, e os outros perguntam a gente na rua, ah, você assinou o contrato com a Copasa, vocês vereador? A gente fala, não, o contrato não foi com a gente. O contrato foi pela Prefeitura, que assinou o contrato. Então, e o atendimento da Copasa aí também, que, né, muita gente reclamando, faz os buracos, fica 10, 20, 30 dias, não vai arrumar. Então, vem essa reclamação. Eu quero dizer bem claro para a população que esse projeto da Copasa não foi passado por nós aqui, foi sim pela Prefeitura. Então, deixar bem claro e que a Copasa deu um jeito, pô, de dar, fez o buraco, arruma, pô. Tem funcionário para isso, aí faz um buraco num bairro, vai para o outro, faz o outro. A nossa rua já está cheia de buraco, aí fica difícil. Então, a gente pede um atendimento melhor, com qualidade. Obrigado. Tamo junto aí. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade.